Eu era muito competitivo, eu era goleiro, eu ficava todo torto, parecia um siri, mas queria ganhar, agarrava bem, a bola vinha, eu pei, vinha pra cá, opa, vinha aqui, pegava tudo, só que os meninos não queriam que eu pegasse, tentaram me distrair, botaram quatro caras atrás do meu gol, tocando uma música e cantando, pra tirar minha atenção, eu tô lá agarrando do nada, começou um batuque. Começaram a cantar, pega, 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 pega no meu pau, pega, 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 pega no meu pau, falei que tinha bem isso, quando eu olhei, estava assim, ó, eu fiquei puto, ó, trocaram a letra e eu não gostei, meu irmão, e o goleiro pega no meu pau, falei, não, peraí, não, porque a criança acredita, a criança leva a sério. Criança esconde as mãos, falou, vou pegar no pau de ninguém não, não, leva a sério. Só nesse jogo aí, oito gol eu tomei, oito. Próximo jogo, pega, pega, pega no meu pau, doze gol, doze. Terceiro jogo, a torcida começou a cantar junto, cara. Aí eu queria que vocês cantassem, só pra eu lembrar daquele momento, toca aí pro pessoal cantar bem alto, todo mundo, vai. Pega, pega, pega. Isso, só as mães, vai. Foi exatamente isso que eu senti. O constrangimento. Eu tava assim, quarto jogo, técnico, o índice, pulgou, falei, vou nada, major, vou não. Por quê? Falei, não vou pegar no pau de ninguém não, meu amigo. Sentei no banco de reserva, botaram o reserva, ninguém tava nem aí pro reserva. Os caras tava perguntando pro reserva, cadê o índice, cadê o índice, vai vir hoje não, o índice, vai vir. Aí, a torcida triste, que não ia ter música, e eu sentado, bora ver quem vai pegar no pau de quem aqui é, bora ver. Não deu cinco minutos, os caras apareceram atrás do banco de reserva, e o reserva pega no meu pau. Pressão tão grande que eu mudei de esporte. Fiz uma aula de capoeira. Uma. Uma aula, uma. Na minha cabeça, eu era formado em capoeira. Porque eu não sei nem se forma. Galera, bom dia, e eu... Olha, olha. Baixou a guarda, otário. É. Chegava na casa da minha avó, ela, cadê a bênção, tá aqui? Tome. Aí, fui pra escola, assisti o resto do campeonato. Campeonato interclasse, que tava rolando. Sentei na arquibancada, no meu time, o time da minha sala, que tava jogando, tinha o Oswaldinho. O Oswaldinho, era o menino da escola que tinha 15 anos, pesava 12 quilos. Ele era mago, pessoa mais maga que eu já conheci. O apelido dele na escola era Louva Deus sem Deus, vocês têm noção. Ele era mago. Muito. E no outro time, tinha o Cleiton. O Cleiton era o menino da escola que tinha 28 anos. Fazia a sexta série, né? Uma marca de facada na testa, ele tinha. Chegava na escola de moto, estacionava a moto dentro da sala, durante a aula, e ninguém dizia nada. Chegava, sabe? Descia a professora, Cleiton, checou, gente, o Cleiton. A gente saía das cadeiras, bom dia, Cleiton, como vai? Todo mundo começava, com medo de levar um murro, uma facada, sei lá o quê. Beleza, né? Assisti no jogo, bola vai, bola vem. A bola sobrou assim no meio de campo. E eu olhei pro lado, lá vinha o Oswaldinho. Olhei pro outro, lá vinha o Cleiton. Falei, matou. Foi dito e feito. Oswaldinho chegou primeiro, matou a bola, vinha o Cleiton, matou o Oswaldinho. Ô, meu amigo, eu vi de longe, eu tava na arquibancada, vi o Oswaldinho com 12 quilos fazer isso aqui, ó. Descansou, falei. E eu lá na arquibancada, nada a ver com a história. Tava nada a ver com aquela briga, não tava no jogo. Não era muito amigo do Oswaldinho, muito menos do Cleiton. Mas tinha feito uma aula de capoeira. Eu falei adeus me mostrando o momento, né? De eu mostrar a minha arte aí pra todo mundo. Levantei e falei... Vai dar p***, tô. Mancha, esse cabra tá ficando é doido, mano. Olhei na cara dele e disse assim, ó. Vem brigar com quem sabe lutar. Você já falaram alguma coisa se arrependendo no final da frase? Já, sim? Então, situação de arrependimento que bate na hora. O arrependimento bateu, parece que Deus me mostrou naquela hora. Eu olhei pra ele e falei, vem brigar com quem sabe lutar. Segura, na mão de Deus. Segura, na mão de Deus. Os anjos desciam falar tão novo. Ele, gente, meu Deus. Não caiu de moto, nada. O que foi isso? Fui dar minha primeira gingada ao Cleiton. Tela preta. Escutei mais nada, eu só escutava assim, ó. Wind, 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 wind. E eu respondi, Jesus, oi, 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 oi. O que tu fizeste, filho? Eu pensei que eu tinha padeiras, papai. Quando eu abri meu olho, Oswaldinho em cima de mim. Wind, 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 wind. Eu levanto, tá só eu e Oswaldinho na quadra. Tem mais ninguém. E eu tentando respirar, o bem se não deixar o carro. Olhei pro Oswaldinho e disse, ó, Oswaldinho. E foi o que aconteceu, Oswaldinho. Oswaldinho olhou pra mim e disse, tu foi me defender, tu foi pra apanhar, Wind. Eu tive que inventar uma desculpa, né? Eu olhei pro Oswaldinho e falei, também, pô. Não tinha música, capoeira com música, opa. Pega, 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 no meu pau. Pega, 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 pega no meu pau Pega, 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 pega no meu pau